Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que hoje dá vida Geração que depois está a luz Geração que hoje dá vida Geração que depois está a luz Deus está invadindo a tela de profetas Geração que hoje dá vida 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 Geração que hoje dá vida